Olá galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Zelda The Link of the Past Agora, décima parte do vídeo Ufa! Agora está... Agora está bem... Bem interessante aqui, pessoal Vamos chegar na parte mais interessante da história A continuação aqui, de onde nós paramos, no nono vídeo Quando eu estava conversando aqui com uma das virgens presa aqui no cristal Se é uma pessoa que tem um coração, uma obter, um triforce, um herói É destinado a aparecer Mas se o mal destruir, o herói nada mais pode salvar o reino Tem nada do mal Unicamente um herói dos cavaleiros da realeza de Yune pode tornar-se herói E veja que você tem isso no sangue Então você deverá resgatar a Zelda sem falhas Você entende? Digamos que sim Levaremos o caminho triforce ao herói E vamos lá Vamos para a próxima aventura É isso aí Bom Nada mais, nada menos Que vamos Fazer um teleporte aqui Ah, e deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal Desculpa aí, tá? Pelo vídeo anterior Eu Como estou gravando aqui Só a minha primícia aqui com os vídeos Eu não sabia que o vídeo Quando você troca de microfone Fica sem áudio, né? Então eu tive que optar pelo antigo microfone, né? Para pegar o áudio do jogo Para vocês observarem o barulho Porque já pensou só eu falando E um silêncio total no vídeo Que eu já não sou muito de falar Aí já viam, né? Mas vamos lá Mesmo assim Bom, acho que daqui já posso se teleportar É, é isso aí Eu tenho esse ladrozinho chato Tomar cuidado para me esbarrar em você Quase que esse bicho Esse carinha aqui me pergunta Apesar que Deixa eu ver aqui uma coisa Acho que Eu tenho com bastante fogo Vamos para não seguir Ah não, não Melhor não Melhor não Vamos pegar o Pegar o Entrar no mundo da escuridão O mundo da escuridão por aqui, né? Que é mais fácil Não preciso de magia Pronto, é mais fácil O que eu vou Estou preferindo fazer Ah, tem essas aves aqui Que falam contigo também Isso é uma barata Desperta o ar aqui nela Deixa-me E observe Por onde anda Cada uma tem uma mensagem Uma barata Ah, tem aqui Tem outro coraçãozinho, tá? Vou pegar os coraçãozinhos Depois eu vou mostrar para vocês Onde vocês vão Vão despertar uma ave Ela vai fazer parte Quase da aventura toda Nossa aqui E vai cortar um bom caminho também Vamos falar com esse carinha aqui, ó Pagar uns tetãozinhos para ele Aí vocês vão fazer Essa sequência aqui, ó Sempre, tá? Mesmo que falhar Não tem problema Continue Abre esse baú E esse outro aqui No finalzinho, ó No canto direito da tela Sempre, tá, pessoal? Sempre Mesmo que não dê nada Se não der, você sai Volta de novo E fala com ele A gente vai pagar Tetãozinhos para ele Aí você vem E pega aqui Coraçãozinho Ou vai sair nesse baú do meio Ou vai sair aqui, ó Ai, saiu Pronto Beleza Não achei que fosse demorar O lugar mais difícil mesmo Que nós fizemos Foi aquele lá, né? Lá para baixo Dessa vila Bom Nossa Nossa próxima aventura Vai ser aqui Mas antes Os mundos são quase os mesmos, tá, pessoal? Para quem não sabe Tá, antes vamos fazer o seguinte Antes de nós despertarmos a ave O passarinho lá Vamos ver aqui Deixa eu falar com esse carinha aqui Ó, eu não vejo uma pessoa normal há um tempão Deixe-me falar um pouco Já ouviu sobre a estátua de gargoyle na aldeia? Pessoas dizem que eles Podem escutar uma moça pedindo ajuda Sobre ela É, nós vamos pegar ela já já Ah, é Esqueci desse detalhe Não dá pra vir aqui Porque tem que ter a segunda luva de força Tinha esquecido Vamos lá Primeiro lá A luz se teleporta Para o mundo da luz Bem próximo dele, né? Pra ficar mais rápido Pronto Nós vamos agora despertar Sato aqui na ave Mas toca a flauta aqui Não precisa ser um ponto específico, tá, pessoal? Pode ser ali em cima Pode ser ali no E ou no W Próximo do N Então faz O importante é estar aqui dentro Ou um pouco mais próximo da estátua Só vou pegar ela aqui Só pra vocês verem como é que é Ó, você toca a flauta Ela vem pegar você Aí você escolhe o ponto que você quer descer Ou aqui mesmo Onde ela estava Vamos escrever Ah, vamos vir aqui, ó Na Na casa de De link Vamos pegar um coraçãozinho Que tem aqui Não sei se é Se é aqui mesmo Nem sei se é aqui Vamos ver se é aqui Se não é tempo que eu joguei esse jogo Ah, não é, não Vamos Já que eu estou aqui, né Não custa nada Desculpa aí, pessoal Me enganei Nós vamos lá na vila Vamos pegar um outro Ah, não Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a luba primeiro, né Vamos enfrentar o trimestre já Aí nós vamos pegar os outros artefatos aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Se nesse vídeo não der Eu vou ficar pro próximo, tá Vamos lá Não adianta fazer muita coisa Segura o A aqui Perto, põe pra baixo Que ele solta o negócio Pronto Aqui vai ser fácil Aqui vai ser fácil de pegar o mapa O A grande chave E a bússola Só vocês fazendo exatamente o que eu faço aqui Ali, ó Ali já tem um balzinho lá direito A esquerda tem um aqui Aqui é fácil O mais difícil É você desgata aquela moça lá Os programadores desse jogo Eles fizeram Essa parte fácil, né De pegar mapa E a grande chave Mas depois a partir da moça lá A dificuldade é maior, né Eita Estão assumindo o coelhinho da páscoa Agora nós vamos cair lá embaixo E pegar a grande chave Pronto De posse a esses itens Nós pegamos Agora vamos fazer o resto da aventura Aqui é resgatar Aquela mulher Pegar o A luva de A segunda luva de força Sai desse negócio aqui Você vai receber um item aqui, ó Você vai esquecer Bombadeado Porque se for Eu não tinha nem tentado pegar Nós vamos trazer ela bem aqui, pessoal Aqui no meio Aqui praticamente é o mestre, ó Eles estão perguntando Ué, mas cadê o mestre? Pois é Vocês vão ver ele logo, logo Vocês vão descobrir quem é ele Ele não está aqui ainda Nós vamos Resgatar ele Opa Peraí Como assim Como assim resgatar o mestre? É, isso é também O que vocês ouviram Para ele aparecer Temos que resgatar ele ainda répondre Como assim Alguém Não tá bom Boa 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 Ah, pode não funcionar. O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.